Um muro desabou no bairro, lá em Sabará, na Grande BH. Duas casas atingidas. As fotos tiradas no dia seguinte à queda mostram o tamanho do muro. O barranco cedeu e derrubou a estrutura. Duas casas ficaram danificadas. Uma delas pertence à Rejane. A minha filha está na casa da minha comadre, que é a minha cunhada. Eu estou na casa do meu cunhado, na sala, que ela não tem lugar para me ficar. A gente está desabrigado, não tem como voltar para casa. O muro desabou durante a forte chuva que atingiu a cidade no dia 24 de janeiro. Por causa do risco, os moradores foram orientados a deixarem as casas. O problema é que até hoje ninguém da prefeitura apareceu aqui para ajudar. Já procurei a prefeitura e não consigo falar com ninguém. Já fui atrás de Elias mais de dez vezes e não consigo falar com ele, que ele não atende. Ele não atende, ninguém atende, entendeu? E o prefeito só está olhando pela parte de baixo. O muro era da casa da Edna. O muro foi uma coisa bem feita, sabe? Aí caiu, não entendi até hoje o porquê, sabe? Eu já fui atrás de ajuda, não consegui até agora. Eu só queria uma providência de alguém que pudesse me ajudar, entendeu? Porque eu estou sem rumo. Até a lona mesmo que eu pedi, ainda estou esperando ainda um pedaço para me tampar lá. O imóvel dela também foi interditado. Ela conta que não tem condições de consertar o muro, nem de arcar com os prejuízos dos vizinhos. Eu tive que sair de casa, eu estou desabrigada, sabe? E não tem condições de eu fazer nada, porque eu sou sozinha, né? Morando de favor na casa de parentes, Rejane reclama do descaso por parte da prefeitura. Eles já deviam ter vindo nos bairros também, né? Porque não é só essa avenida, não, hein? Aí eles olham essa avenida, tá bom, está todo mundo precisando lá embaixo, todo mundo perdeu tudo, entendeu? Mas e a gente? Aqui não tem como tirar a terra, entendeu? Sem a prefeitura. O muro, a terra, entendeu? Acho que tem que vir um engenheiro para olhar, né? Tudo. Um trator, mas ninguém veio.